É o avesso do avesso do avesso, né? Porque o cara é conselheiro tutelar, ele deveria ser, né? O conselho tutelar serve para ser guardião da criança e do adolescente. Serve ali para proteger a criança e o adolescente. Serve para proteger o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nesse caso aí, olha o exemplo que o conselheiro tutelar lá de Jandaia, na região central do estado, deu. É a filha dele ali com uma arma. Dizendo ele, é a arma de brinquedo. Seria do filho de um amigo que foi lá e ele pegou, achou bonitinho e foi tirar a fotinha. Esse é o bom exemplo que ele deu. Só que tem mais. Olha só, a ex-mulher, ela denuncia, inclusive ela tem uma medida protetiva contra ele. Uma medida protetiva contra não, na verdade é uma medida de proteção, né? É quando você pede à justiça, a mulher se sente ameaçada, já vem de agressões, de ameaças, e aí ela pede e o juiz dá aquela medida protetiva. Ele já tem essa barreira aí, ela já tem essa medida protetiva. E ela denuncia que além dessa foto aí, esse homem, que é conselheiro tutelar, diga-se de passagem, é bom a gente reforçar isso, ele teria ido na porta da distribuidora onde ela trabalha e ele teria dado tiros pra cima, teria tocado o terror ali. A mulher teria ido pra dentro do banheiro, se escondido, ligado pra polícia. E aí ela teve que ir embora do serviço pra casa, escoltada pela polícia militar. O conselheiro tutelar nega tudo. Grande exemplo, hein?